Atena, nesse minuto, Eronildo é conduzido pelos policiais, ele aqui... Qual a razão de você ter matado ela? Olha, ele cuspiu nela. Cara, por que você matou ela? Você matou a Lini. Matou ela e cuspiu a repórter. Você matou a sua lixo. Você tem filha? Matou, acabou, acabou de cuspir na repórter. Esse é o responsável de ter matado a Lini antes de 19 anos. Cuspiu na repórter. Você matou. Você cuspiu na minha casa, covarde, covarde, lixo. Por que você tem que ser covarde, bandido? Você destruiu uma família, você tem filha. Responde, você não é homem agora? Para amassar você é homem. Vai, lixo. Deu, 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 deu. Cuspiu na repórter. Ele mostrou quem é, deu.